Pessoal, galera, quero aproveitar esse momento também pra falar uma coisa muito importante Eu sou viciado Porra! Sério Eu sou o cara que eu já entrei em clínica de recuperação Mas até hoje eu não consegui me recuperar Minha droga é o seguinte Quando acaba eu quero mais Quando acaba eu sempre quero mais um Sabe qual é a minha droga, novinha? Novinha! Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Eu sou viciado Eu sou o cara que eu vim sem nada E o seu amor E assim ó Quando acaba eu quero mais Eu sempre penso mais um Quando acaba eu quero mais Bum, 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 bum Bum, bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Uma peça assim ó Fantas выlas Oh dá bubble pra mim Dá bubble pro seu papai Vou dar o pum-pum pra mim, lavo o bom pro céu, rapaz Vira o balanço pra te sair E eu sou viciado, eu sou o Pará Eu sou o Vibrado, Lúcio e o Pum-pum Eu sou o Pará Eu sou o Pará Eu sou o Vibrado Olha aqui ó Quando acaba eu quero mais Eu sei que eu sou mais Quando acaba eu quero mais Pum-pum 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma